Eu quero conversar com o Toeta, já são 6 horas, 6 horas agora, atenção hein? Que história é essa de quererem leiloar o Tecarbo? 6h53, 6h53, Cidade Alerta, Sergipe, ao vivo na TV dos Sergipanos, nas organizações Walter Franco. Toeta, meu querido Toeta, ele é do Sindy Petro, eu estou preocupado, que história é essa? Surgiu a informação de que, entre os ativos que a Petrobras pretende vender, e entre parte do seu patrimônio, que a Petrobras pretende vender, estaria o Tecarbo. Boa noite para você, Toeta. Boa noite, boa noite. Isso, naquela câmara, por favor. Procede essa informação? Então, a informação, ela só tem que ter uma correção. Pois não. Porque não é a Petrobras que quer leiloar, é o governo federal, o governo interino, é o Temer que está tomando a decisão de vender não só essa área, como várias outras áreas da Petrobras. São áreas da Petrobras. Mas já foi definida a venda do Tecarbo? Então, tem um... O que está combinado aí é que até dezembro será tomada essa decisão. E o mais absurdo que a gente vê é que o que está protagonizado é que vem um banco estrangeiro para avaliar o nosso Polo Atalaia, do povo sergipano, do povo brasileiro, para vender algumas empresas estrangeiras. Então, é estranho alguém de fora avaliar o que é seu para vender a quem vem de fora. Eu sei. A produção gerente é no ponto do PPP da garotinha, tá? Perdão, PPP da garotinha, meu refluxo, que eu vou colocar no ar daqui a pouquinho. Mas eu lhe pergunto o seguinte. Se foram suspensas as produções da... ou foi suspensa a produção de seis concessões e oito plataformas, isso aí já está referido? É, isso já é um processo de desinvestimento. Porque para você vender uma empresa como a Petrobras, primeiro você faz com que a administração deixe de funcionar. Exato. Então, criticam de todas as formas, aí vem o Lava Jato, vem tudo isso. Isso. Depois você acaba prejudicando a situação dos trabalhadores, aí cria-se um PIDV, onde a maioria dos trabalhadores que estão próximos... Hoje, mais uma vez, a Petrobras voltou a falar em PDV. Justamente, é o segundo, 2004, teve um agora em 2006. Então, o segundo e pouco tempo. Então, para você vender, você tem que deixar a empresa enxuta. Para logo depois que você colocar o preço, depois de todo o desinvestimento, fechamento de posses e tudo mais, todo o prejuízo que se coloca para o povo sergipano, para o povo brasileiro, botijão de gás, consequentemente, depois da privatização, irá aumentar, né? Perfeitamente, exato. Não há dúvida, não há dúvida. Então, esse é o processo. De alguma forma, está atingindo a economia sergipana em relação aos royalties? Olha, a Petrobras, em relação... Isso. Já está atingindo e muito. Por isso que a gente está dizendo por que o governo não toma ação. Por que os políticos sergipanos não tomaram ação em defesa da Petrobras? Isso a gente não entende. Aonde é que está amarrado, né? Onde é que estão amarrados esses políticos? Então, o PIB do Estado de Sergipe, dependente da Petrobras, o PIB industrial é de 51%. Então, não é uma coisa pequena em relação ao Estado. E o quantitativo de demissões que está ocorrendo e vai ocorrer no Estado, ele é muito elevado. Muito elevado. Exatamente. Meu caro Tueta, o programa está à disposição de vocês, dessa luta, viu? Um abração para vocês. Muito obrigado. Precisamos muito. Não tenha dúvida disso aí. Um abração para você, tá? Um abração para você, tá?